Ela não é um gatinho como o nome em inglês pode sugerir. Hello Kitty, apesar da meia idade, é uma menina de Londres. É o que garante a Sanrio, a empresa japonesa, por trás da personagem que nesta sexta-feira completa 50 anos. Isso mesmo, cinco décadas bem vividas que não param de encantar os fãs em todo o mundo. Eu tenho produtos da Hello Kitty comigo desde que eu era criança. A minha mochila e as coisas que eu levava para a creche geralmente eram da Kitty. Eu amo a Kitty desde então. Com um conceito simples e encantador, a Hello Kitty foi criada pela designer Yuko Shimizu para ser uma figura atemporal, independente de idade, gênero ou cultura. Desde então, ela apareceu em dezenas de milhares de produtos, oficiais e não oficiais, incluindo parcerias com Adidas, Balenciaga e outras marcas importantes. O fenômeno não mostra sinais de desaceleração, com o filme da Warner Bros. em andamento e um novo parque temático Hello Kitty previsto para abrir no ano que vem na ilha de Heinen, na China. Eu me lembro do rosto da minha mãe que costumava me trazer produtos da Hello Kitty quando eu era criança. Nesse sentido, isso traz de volta memórias da minha família. Quando eu era criança, acho que meus presentes costumavam ser adesivos da Hello Kitty, ou cadernos, artigos de papelaria, até caneta, lápis. O que o torna especial, acho que é a cultura kawaii, ou o fator kawaii da Hello Kitty. A cultura kawaii é um movimento cultural japonês que surgiu na década de 1960. A palavra é um adjetivo que significa lindo, fofo ou adorável. Em meio a esse espírito, a empresa criadora da Hello Kitty ergueu o parque temático Sanrio, por Olende, no subúrbio de Tóquio. Na verdade, foi só nos últimos três anos, ou desde que me tornei adulta, que comecei a vir muito aqui. Quando penso nisso, quando nasci, meus parentes me deram o cobertor da Hello Kitty para comemorar. Então, acho que por mais de 20 anos, a Hello Kitty esteve comigo desde o início da minha vida. Ao contrário de outras exportações culturais japonesas, como Pokémon ou Dragon Ball, há uma narrativa mínima em torno da personagem, cujo nome completo é Kitty White. Ela tem uma irmã gêmea, Mimi, um namorado chamado Dear Daniel e um gato de estimação. Hello Kitty adora a torta de maçã da mãe e sonha em se tornar pianista ou poetisa. O resto da história é deixado para a imaginação dos fãs. No care, I love you. No care, I love you.